Cerca de 800 mil pessoas abandonaram suas casas em cidades da costa de Bangladesh e procuraram abrigos em áreas do interior do país neste domingo, antes da passagem de um ciclone pelo país. O ciclone remal deve atingir Bangladesh e áreas da vizinha Índia nas próximas horas. O Departamento Meteorológico do país prevê ondas de até 4 metros acima do normal e vendavais com rajadas de até 130 quilômetros por hora. Os ciclones mataram milhares de pessoas em Bangladesh nas últimas décadas, mas o número de tempestades que atingem a costa densamente habitada do país aumentou consideravelmente nos últimos anos, de uma para três por ano, devido ao impacto da mudança climática. As autoridades elevaram o alerta para o nível máximo e ativaram uma ordem de evacuação para áreas vulneráveis. A maior parte das áreas costeiras de Bangladesh fica a um ou dois metros acima do nível do mar. O governo mobilizou dezenas de milhares de voluntários para alertar sobre o perigo, mas as autoridades locais disseram que muitas pessoas permaneceram em casa por temerem roubos e saques. O país preparou quase 4 mil refúgios ao longo da costa no Golfo de Bengala.